E eu preciso chegar na minha estrafa. 3,49 a Lidra. Vou mudar a mão orgânica, com 1 dólar e 10 mil. Estão bonitas. Eu acho que estava em casa. Eu estou ligado, acho que vai chegar. Hum, que delícia. Ameixa preta, eu adoro. Isso aqui não é gostoso demais. Aqui do deserto. A gente já esquece o nome. Tem castanho do Brasil, que a gente coloca aqui no Brasil. Mas eu consigo chamar de castanha do Pará. Aqui. Engilho cristalizado. Suco de canjú, maracujada, maguari. Suco da casa madeira. Hum, linda desse suco. O doco do Brasil. Tem chá também. Será muito engraçado no chá gelado. Mas valeu. Tem uma água de coco aqui também. Tem calor. Tem dias, não há, liberté aqui. É chíninho pra ver. Obrigado.